Jogue Diablo 4 no GeForce Now com assinatura Game Pass. A gente sabe que o Diablo 4 não chegou no xCloud, né? Então, não permitindo aí que você jogasse com assinatura do Game Pass em celulares Android, OS, PC fraco. Mas, com o GeForce Now vai ser possível porque você consegue utilizar a assinatura Game Pass para jogar dentro do GeForce Now. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E vamos lá. Bom, já estamos aqui na tela do GeForce Now. Você está vendo aqui. Deixa eu até minimizar aqui só para você ver. Estamos na tela do GeForce Now. E aí, aqui eu cliquei para abrir o jogo no GeForce Now, né? Deixa eu só mostrar uma coisa. Então, eu vim aqui no Diablo 4, né? E cliquei aqui em Battle.net para abrir o jogo pela Battle.net. Não está aparecendo aqui porque eu estou utilizando a VPN e, na verdade, eu posso até desconectar já porque eu estou usando o GeForce Now americano. E eu já abri o jogo, né? Então, eu posso desconectar da VPN. Mas, enfim, né? Então, eu abri aqui Diablo 4, cliquei em Battle.net e cliquei em Play para utilizar o Battle.net para executar o Diablo 4. Então, se você tem uma assinatura, vai facilitar. Fiquei um tempinho na fila aí até que foi rápido. Utilizando o plano americano é uns 4, 5 minutos. Abriu, mostrou os anúncios no plano grátis e abriu o jogo. Bom, e aí você vai fazer o seguinte, né? Você talvez tenha conta na Battle.net. Alguma conta. Se você já tiver, o ideal é você acessar o site aqui da Battle.net. Vou até deixar o link para você, se você não conhece, né? E aí você pode vir aqui e acessar. E aí você vai acessar com a sua conta e vai vir aqui, deixa eu ver, configurações da conta. Aí, no caso, você vai ter que fazer login, né? O meu login eu vou fazer com o Xbox. Caso você não tenha conta, você já faz direto com o Xbox aqui. Porque daí você já vai estar vinculando automaticamente a tua conta Xbox com a conta Battle.net. E aí vai utilizar o Game Pass lá dentro. Então, você vai poder jogar Diablo 4, por exemplo. Então, no meu caso, eu vou fazer login com o Xbox. Se você tiver já criado Battle.net com outras contas, eu vou mostrar para vocês. Aqui na aba Conexões, aí você vai ter que fazer a conexão na rede Xbox. Então, na aba Conexões, dentro do site Battle.net, você faz conexão com a rede Xbox. Como eu já fiz login com o Xbox, então ele já fez essa conexão automaticamente. Aí você pode conectar outras coisas também, Playstation, Steam, Twitch, né? O ideal é quanto mais coisa conectada na sua conta, mais vantagens às vezes você tem, né? Por exemplo, na Twitch, às vezes vem aqueles drops e tal. Você vai receber na mesma conta. Então, é importante conectar tudo. E caso você nunca tenha feito, nem nunca tenha usado o Battle.net, então já vem direto aqui no próprio GeForce Now, clica aqui no Xbox e faz login com o Xbox. Aí vai aparecer o navegador aqui pedindo o seu login e senha como se estivesse fazendo login no site normal, no teu computador, né? Beleza, e aí eu fiz login e ele ainda pediu uma segurança a mais aqui para mandar para o meu e-mail. Então, eu vou pegar o código aqui. Coloquei o código e agora, agora eu posso até fechar essa aba do navegador aqui dentro do GeForce Now. E pronto, cara. Basicamente é isso. Já está aqui na aba do jogo, inclusive. Aí você pode vir aqui em Options, Game Settings e mudar aqui para português, né? O idioma, porque daí já fica na linguagem português. E após isso, então, você pode clicar aqui em Play. Você está vendo que aqui está em inglês, né? Então, também dá para mudar as configurações aqui do Battle.net para português, né? Se você quiser, eu não sei se é tão... Ou talvez... Ah, eu acho que isso aqui só na web mesmo para fazer. Mas, enfim, eu acho que não vai fazer diferença. Vamos executar aqui o Diablo 4 para mostrar que ele vai rodar tranquilamente aqui com o Game Pass dentro do GeForce Now. E já abriu em português também. Então, mudando o idioma lá, já resolve aqui também para ficar tudo em português dentro do jogo. Lembrando que os dados vão ficar salvos na sua conta. Então, se você utilizar em outro serviço, utilizar no PC, ele vai baixar todo o seu progresso de jogo, né? Então, isso é interessante. E aqui já está os personagens para selecionar. Vamos abrir o jogo um pouquinho, rapidamente aqui, né? Vou selecionar aqui um personagem. Deixa eu só botar o áudio, senão... Não sei qual o volume do jogo aqui. Ok. Hardcore. O que eu preciso fazer? Ah, o nome. Onde que eu coloco o nome aqui? Ah, aqui. Junim ZS. Cara, eu estou escolhendo tudo o que está recomendado aqui, porque eu não entendo nada de Diablo. Então, eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês como está rodando aqui no GeForce Americano, rapidamente, né? Contra o G, vamos mostrar as estatísticas, dublagem em português, ótimo. O meu ping está em 140 ms, está alto, né? Em vez disso, tornou-se mais um campo de batalha do conflito eterno. O jogo está em 30 fps, eu não sei, eu não vi informações. Se o jogo roda mais que isso no PC, acredito que sim, né? Certamente. Pular. Eu vou pular porque eu quero ver um pouco... Nossa, cara, eu não entendo nada desse jogo aqui. Não entendo porra nenhuma. Velho do céu. Então, o formato parece... Cara, lembra a Age of Empires? Age of Empires era mais ou menos assim, né? Você controla desse... Nunca joguei esse estilo de jogo. Só Age of Empires. Eu acho que não tem nada a ver, né? Mas... Ah, cara. Eu coloquei força para eu matar todos esses bichos. Ok. Que para beber uma poção de cura. Ok. Os cara... Os fãs de Diablo olhando eu jogando, cara. Fala... O cara vai me comparar. Diablo corre e já tem paz. Imagina só. E é um jogo caro, né, cara? Para você comprar assim. Sendo que está no Game Pass, né? É um jogo bem caro. Então, vale a pena realmente fazer esse processo aqui. E, cara, nesse estilo de jogo, que para jogar no GeForce na americana é muito tranquilo, né? Por mais que o pingue está lá nas alturas, né? 140 ms. Dá para jogar tranquilamente a princípio. Tem uma estrela aqui. Vamos ver o que é. Vou entrar nessa casa. Ok. Ok. E aí, tio? Fala comigo. O que está acontecendo? O que importa para você? Oswin, silêncio. Desculpe, viajante. É uma batedura. Você veio em um momento difícil. Este louco mal chegou na cidade e começou a causar problemas. Demônios vertendo das ruínas. Horrível. Venha. Eu passei tudo. Passei tudo os diálogos, né? Depois não sabe como resolver as coisas. Há uma agitação maligna nas ruínas ao norte. Aquele pobre monge deve ter entrado. Até mesmo um homem santo como ele ficou louco com o que viu. Santo, né? Ah, que cara tem o quê? Tem umas coisas aqui para nós. Ah, dá para comprar com ele. Um martelo. Machado, cara. Vou comprar um machado. Machado, onde que eu boto o machado? Ali é o anel, né? Vou trocar por isso aqui. Ah, não dá. Tá. Entendi. Eu vou andar com o machado mesmo. Obrigado, amigo. Cara, é... Bom, não vai dar para jogar muito aqui, né? Esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês como funciona. Qual ping, né? Como está funcionando o GeForce Now. O GeForce Now americano, pelo plano gratuito, cara. Demorou aqui uns 4 minutos para abrir. Foi rápido. E que é possível jogar com o Game Pass economizando, né? Porque aí você evita de comprar o jogo para jogar no GeForce Now. E você pode jogar no celular, na TV, né? A TV Samsung tem aplicativo do GeForce Now. LG tem também. Android. Então, vários lugares aí com o GeForce Now. Muito interessante. Se puder deixar o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e até a próxima.